Fala pessoal aqui quem fala é a Olímpio você está no LPGMePlay e é isso mesmo galera com mais um vídeo de Crash Royale no canal que por sinal né um mega vídeo de Crash Royale galera se liga só nesse vídeo aí simplesmente né o que que vai ter a gente vai conferir a abertura aí do baúzinho mágico nessa cheat o baú do clã e ainda o meu novo recorde de troféus galera é isso mesmo né vamos conferir um replayzinho aí logo do que né das batalhas aí dois contra dois que por sinal essa parte daqui eu fiz numa live galera quase agora eu acabei a live né e eu tô mostrando o replayzinho aqui galera então vamos nessa meu que o bagulho é doido né meu assim galera ficou na moral meu novo recorde mano nossa mano 4.300 e pouco galera o cara com deck de x besta galera vai vendo deck de x besta o que acontece é um deck que o que acontece se o cara vocês viram que o lado esquerdo ele já foi pro saco né deck de x besta se o cara sabe jogar de deck de x besta deck de x besta já era galera o cara consegue bater todos os decks que existe porque o deck de x besta é um deck troll mano tipo e quase ninguém quase ninguém é preparado para enfrentar esse deck aí nossa fui falar que quase a rotei aqui entendeu o cara tinha pois ainda vai vendo mano Poison nele galera olha Tocinha da prela você é louro É galera novo recorde aí e aí com isso né eu subi de liga estou na desafiante 2 meu até que fim né meu Usando o deckzinho lá da bruxa sombria Muito bom galera na moral hein Uma delicinha meu Ali eu tive que calterar porque não ia ter como aqui ó Muita tropa mano Olha bebê dragão morreu ali na Virustel de da Luz Olha ó Ordem Bárbaro hein meu Nossa O deck desse cara aqui eu vou pensar até em copiar Porque é um deck bem interessante O cara ele vem com o Bárbaro ali ó Qualquer coisa ele defende com os Bárbaros level 12 Então é muito tenso na moral esse deck desse cara aqui eu vou copiar meu Eu vou mostrar até para vocês o deck desse cara aqui que eu acho que compensa meu Esse deck desse cara aqui na moral é porque é porque o cara tem fornalha nível 10 Aí a fornalha nível 10 para copiar é muito difícil né E aí tem arqueria Não olha para você ver o desespero galera O cara defendeu uma X besta usando a torre inferno mano Desespero total Nossa e essa fornalha nível 10 Nossa se a fornalha nível 10 aqui bate em várias torres mano Você é louco mano Olha o cara Olha o cara usando o Poison ali Caraca galera O bagulho é tenso hein Na moral hein Lembrando que essa semana aí Acho que esse vídeo eu vou mandar ele na terça-feira Provavelmente galera Esse vídeo aqui na terça ou na quarta Dependendo de quando você estiver vendo Se vocês estão vendo na terça Ou na quarta né Vocês já sabem Eu gravei esse vídeo aqui na segunda-feira Entendeu? Então vamos nessa aí É porque eu faço isso às vezes Eu deixo uns vídeos gravados pelo menos né Pro canal não ficar sem conteúdo E também né Vocês aí Bem que podiam compartilhar o canal com seus amiguinhos galera Pelo menos pra né A gente bater logo dois mil inscritos Eu quero usando o cemitério ali Mas já era né filhote Já era totalmente meu Já era né filhote Vamos conferir então Abertura de um monte de coisa nessa cheat Bora lá então galera Balzinho do clan galera Se liga só 828 de ouro só Os marginal não jogou direito 17 flechas 46 bárbaros Muito bom 61 espíritos de fogo Nossa Exército de esqueleto hein Ô louco Cachoeira E valquíria Meu Deus do céu Vamos ao próximo baú então Nessa cheat meu Balzinho mágico galera Se liga só 1200 de ouro Muito bom hein meu 13 bombardeiro Que viagem ninguém usa mais nessa cheat né Se liga só 20 gang de golpes Que eu vou começar a usar também Vou meter logo no level 12 Essa cheat aí meu Aí vai ficar uma delícia hein 6 gole de gelo Muito bom também 6 mago Mago que eu nem uso Eu só dou o mago só 62 morteiro Morteiro também é uma carta tensa hein O cara souber usar E 12 goble com darda hein meu Meu Deus do céu E lendária nada né Meu Deus do céu 4 fúria galera Meu Deus meu 4.322 troféus galera Usando esse deckzinho aqui O deck da bruxa sombria hein meu É filhote O bagulho é doido O deckzinho é maroto galera Subir logo pra que desafiante 2 né meu 4.300 Muito bom hein meu Então é isso hein galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like se possível Favorita o vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixa aí nos comentários hein Então nos vemos na próxima hein Valeu e Falou